Nesse vídeo que a gente vai fazer é a refaturação do nosso banner. Mesmo esquema, refaturação, depois comita. Então, partiu, bora lá. Eu nem lembro o que é o componente banner, vamos dar uma olhada aqui. Então, Ctrl F, banner, o nosso bannerzinho. Ah, boa. O componente banner é essa seção aqui de cima, o banner, né? Criativo, foi criativo no nome. Então, o nosso bannerzinho a gente vai ter que pegar aqui, primeiro mudar aqui onde tem banner só aqui e no título ali, beleza. Deu um Ctrl D só nos dois lugares. E aí a gente pode chamar aqui de main banner também, né? Main criativo a gente está sendo com os dones. Essa é a ideia. Quanto mais fácil é dar o nome, significa que a metodologia funciona melhor, tá ligado? Troquei o nome do arquivo, troquei aqui, falta só trocar a classe aqui dentro, ó. Então, vamos trocar a nossa classe também aqui, o nosso main traço banner. Opa, selecionar aqui, selecionar aqui e vamos de main traço banner. Top? Então, essa é a estrutura. Vamos voltar ali no navegador, vamos dar um refresh, ó. Tudo funcionando, tudo feliz. Agora, só comitar. Então, vamos voltar ali no nosso terminal, git status, git add ponto, git commit. Opa, deixa eu dar um Ctrl X aqui para sair desse rolê. Faltou o menos M, né? Git commit menos M, a gente coloca a mensagem aqui. Então, a gente deu um change banner para o quê? O que que era? Era o banner para o outro rolê, não era? Era o banner o quê? Main banner. Nossa, buguei. Main traço banner, não main zero banner, né? Main traço banner. Isso. Git push para atualizar o repositório remoto. Marco, Bruno, live e a senha. Beleza? Aí você fala... Nossa, Marco, toda vez que você faz um commit, você faz um push. Não toda vez. Mas é legal você fazer com uma frequência bem alta para não dar desculpa depois que você saiu do trabalho e que você esqueceu de dar o push e estar só na sua máquina, beleza? Isso é o maior migué quando você não faz um trânsito. A galera fala, ah, não fiz. Não, eu fiz. É que está na máquina do trabalho, mas amanhã eu vou chegar no trabalho mais cedo para fazer a tarefa e dar o push, beleza? É mó sacanagem. Não faça isso, né? Dá o push e assume que você não fez mesmo, que aí você não cria o hábito de falar as coisas erradas, top? E aí você cria o hábito de não ser mandado embora também, beleza? Dica tranquila aí. Será que eu já fiz? Será? Valeu, brigadão e bora ao próximo vídeo. Tchau.